Olá, a semana começando e o Estação Cultura está entrando no ar. Hoje nós vamos conversar sobre o movimento Futuro Audiovisual RS, uma organização criada para auxiliar os profissionais do audiovisual atingidos pela enchente. E também preparamos uma matéria sobre um artista plástico que vai leiloar duas de suas obras para ajudar na reconstrução do quarto distrito aqui em Porto Alegre. E para fazer o som, aqui no estúdio temos a Hard Blues Trio. E a gente começa o programa conversando sobre o movimento Futuro Audiovisual RS, uma iniciativa que reúne instituições, produtoras e empresas da cadeia produtiva, fornecedores, profissionais e prestadores de serviço do audiovisual. Quem está aqui para nos dar mais informações sobre isso é a produtora, professora e pesquisadora na área audiovisual, a Letéia Celon. Que seja muito bem-vinda, Letéia, aqui é a Estação Cultura, um prazer te receber. Muito obrigada, boa tarde. Tudo bem. Conta então um pouquinho para a gente, motivado por esse momento de exceção, que infelizmente o Rio Grande do Sul passou, vários municípios atingidos e os setores do audiovisual, toda a cadeia produtiva também muito afetada. Como é que está se dando essa mobilização agora? Como é que vocês estão se preparando para enfrentar esse momento? Certo. Sem dúvida. Já que são tantas frentes a serem trabalhadas nessa reconstrução, nos pareceu pertinente jogar luz à comunidade que estava mais próxima de nós. Não os colegas do setor audiovisual do Rio Grande do Sul e como que as frentes das associações, instituições, entidades que tinham condições de fazer essa mobilização, então criaram esse movimento Futuro Audiovisual RS para trabalhar em dois projetos. O primeiro deles é mapear quem são os profissionais do setor audiovisual de todo o estado do Rio Grande do Sul que foram atingidos pelas enchentes. Num primeiro momento, naturalmente, dando atenção àqueles que têm a ver com a questão da reconstrução de um lar, que foram afastados das suas casas ou que estão agora, justamente nesse momento, tentando realizar esse movimento de reconstrução. A outra frente de trabalho é justamente na arrecadação, através de doações de recursos financeiros, para que, num outro momento mais estratégico, a gente possa cruzar os recursos financeiros que obtivemos e as demandas individuais de cada um desses profissionais do setor audiovisual do Rio Grande do Sul. A iniciativa começou em maio, então a gente está agora completando um mês de organização. E, na semana passada, nós pudemos colocar, então, na rua a nossa fase 1 de efetivação de benefícios, onde a gente, de 80 mil arrecadados, estamos contemplando 40 profissionais que foram selecionados por terem sido extremamente atingidos pelas enchentes. Esses recursos vão gerar produtos ou serviços de uma maneira customizada, de modo a atender algo significativo para aquele profissional. Esse mapeamento que está em andamento, um trabalho contínuo, o que a gente já pode falar, o que vocês já conseguem observar de profissionais afetados por essa enchente? Então, imaginem que nós temos em torno quase 200 respostas nesse formulário, ou seja, é um relacionamento com 200 profissionais diretamente atingidos pelas enchentes em várias regiões do Estado. Uma grande parte desses profissionais relatam, então, os problemas relativos à água que atingiu a sua casa, o seu escritório, a sua produtora, o seu estúdio. Então, é um impacto muito direto e potente, assim como em outros segmentos a gente observa. E agora a gente também vai, começa a receber no nosso mapeamento as respostas de profissionais, destacando a falta de trabalho, a falta de uma previsão de renda para os próximos meses, não é mesmo? Porque toda essa infraestrutura do Estado que para, faz parar também o setor produtivo como um todo. Então, se num primeiro momento a gente está bastante comprometido com essa, restabelecer essa condição das casas, das moradias, dos escritórios, a gente já também vislumbra que a médio e longo prazo a gente vai ter que se relacionar com outros tipos de estratégias justamente para poder chegar nesse ponto fraco que também vai atingir a muita gente, que é o cancelamento de trabalhos e a falta de perspectiva da execução de produções de maior porte. Teve já, como tu disseste, uma primeira etapa que se encerrou no dia 21 de maio para fazer a primeira seleção dessa primeira fase. Mas esse processo, ele é contínuo, ele ainda está acontecendo. Se encerrou só um primeiro momento de auxílio, mas aqueles cadastros que foram preenchidos, os formulários que eventualmente não foram atendidos, eles podem ser atendidos em um outro momento e ainda é possível preencher a partir de agora novos formulários? Conta para a gente, Adilanda. Sim, ótima pergunta. É isso, a iniciativa vai durar até quando a gente tiver um colega do audiovisual precisando disso. Então, a gente justamente separou uma fase 1 para que a gente pudesse começar a efetivar, mas sabendo que a fase 2, 3, 4, elas virão. Quem já preencheu o formulário e não foi contemplado na fase 1, o que ele preencheu continua válido e a gente vai se relacionando com esses profissionais. Quem ainda não preencheu, fique à vontade, tanto que no nosso site, nas nossas redes, a gente justamente tem sempre bem sinalizado essas duas frentes. Você é profissional do audiovisual e está impactado pelas enchentes, de qualquer maneira, preenche o formulário. E a outra frente é, você pode contribuir com essa nossa causa, então faça a sua doação. As informações todas estão lá no Instagram, arroba futuro, underline, audiovisual, underline RS. E vamos deixar o Pix também, não é, para quem está nos assistindo poder contribuir com essa causa super importante para o audiovisual gaúcho. O Pix é e-mail, não é, futuroaudiovisualrs, arroba, akamani, com K, ponto com ponto BR. É isso. Aleteia Silonchi, professora e pesquisadora, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. sucesso com esse movimento tão importante aqui. Obrigada pelo espaço para a gente poder divulgar aqui. Obrigada, parabéns pela iniciativa. E diante dessa tragédia climática que atinge o Estado, o artista plástico Cláudio Ramírez decidiu leiloar duas de suas obras em prol da reconstrução do 4º Distrito de Porto Alegre. O leilão já está acontecendo de maneira online, em parceria com a Associação de Amigos do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. Ele virou um símbolo da força do Rio Grande do Sul. Caramelo ficou ilhado por dias até que foi resgatado de cima do telhado de uma casa em Canoas. Cidade onde nasceu Cláudio Ramírez. Hoje o artista visual mora em São Paulo, mas acompanhou de perto com preocupação a situação do seu estado natal e se emocionou com a história de Caramelo. Ficou quatro dias e quatro noites lá, resiliente, paciente, virou um símbolo. E eu, como estou distante aqui, eu vejo o quanto isso teve impacto aqui entre as pessoas do Brasil inteiro, não apenas do Rio Grande do Sul. Ele é um cavalinho carroceiro acostumado a levar e trazer. Desta vez ele nos trouxe a sua entrega mais importante. Ele nos trouxe ficando paradinho, que é a nossa esperança. A esperança de ver isso tudo reconstruído. Da emoção surgiu a obra Caramelo, feita sobre quatro retalhos de zinco sobre uma chapa de madeira. Não à toa, o artista escolheu materiais reciclados e também transformou a mancha no rosto do cavalo no mapa do Brasil. Agora, a obra está sendo leiloada para ajudar os afetados pelas enchentes. Ao lado de outra pintura do artista, o quadro Guedale traz a figura de Ike Gomes como um centauro. Um centauro no jardim. Quem explica é o próprio. Nós fomos procurados pelo grande escritor brasileiro, o Marcelo Esclia. Ele tinha visto tantas tragédias e queria escrever alguma coisa para a gente. Foi nesse momento que eu descobri a grande obra-prima chamada O Centauro no Jardim. Que se trata de um centauro que tocava violino pelas coxilhas do Rio Grande do Sul. Compôs uma música como se fosse a música que o centauro estivesse tocando no livro. E, depois disso, o Cláudio Ramírez fez uma obra maravilhosa que é o próprio Centauro no Jardim. Guedale é o nome do personagem do livro, o nome da minha música e o nome da obra do Cláudio Ramírez. Então, eu tenho vários símbolos aqui nos quais eu faço menção aos que me antecederam. A própria partitura de um trecho da música está aqui em ouro, com aplicação em ouro e ela sai de dentro da pintura porque eu também usei essa coisa do emascarar com látex para proteger o ouro, pintei por cima, arranquei. Então, essa música vem de dentro dele. O leilão solidário está acontecendo no site pestanaleilões.com.br até segunda, dia 3, às 8 da noite. O valor arrecadado será destinado à reconstrução do quarto distrito, região onde muitos artistas e empreendedores da economia criativa foram afetados. É lá também onde será construída a nova sede do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. Por isso, a Associação de Amigos do Museu se aliou à causa e vai atuar na destinação dos recursos à comunidade. A MAC, ela vem desenvolvendo um papel, um trabalho junto com a... É uma iniciativa privada também que se chama Juntos pelo Quarto Distrito, que é a revitalização daquela região. E, na hora que nós recebermos os recursos desse leilão, eu até comentei com o pessoal que é tudo tão dinâmico, que hoje a gente não sabe especificamente o que vai estar precisando naquele momento, se é material de limpeza, se é cesta básica, se é pintura das casas. No momento que nós tivermos a condição de analisar a situação, nós vamos destinar para alguma ação que tenha como foco principal os moradores do quarto distrito. São duas peças com extrema identificação com o Rio Grande do Sul, seja pela referência erudita do Centauro ou pela referência heróica do Cavalinho Carroceiro, que todo herói é improvável, o herói de verdade é improvável. e o nosso herói da vez escolheu-se de ser um cavalo puxador de carroça. A obra Guedale está na Europa com Cláudio Ramírez para participar de exposições em Andorra, Alemanha e Portugal entre junho e outubro. será então entregue ao vencedor do leilão no retorno dessa viagem em novembro deste ano. E agora teremos a primeira participação musical do programa. Quem está aqui hoje é a Hard Blues Trio formada pela Daniela, pelo Juliano Rosa e pelo Alexandre Becker. Vamos de som no segundo bloco e a gente conversa com eles. a gente vai ter que ver com eles. Cansei dessa vida, eu só penso em sair da cidade No horizonte a estrada me chama, eu quero viajar Tá vindo vento e chuvarada, vou ter que esperar Amanhã o sol vai ter que brilhar Nas notícias da semana, a previsão não é das boas, meu chapa Não, não, não Duvens negras se aproximam, o dia cresceu devagar Cruzando vento e chuvarada, vou ter que enfrentar Amanhã vou pra outro lugar E aí 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 Rock and blues E aí E aí E aí E aí E aí E aí E eu disse, baby, baby, don't you wanna go? Rock and blues, blues and roll, é pra lá que eu vou Rock and blues, é pra lá que eu vou Rock and blues, é pra lá que eu vou Lá onde o campo é mais verde, é pra lá que eu vou Pra onde o meu blues me leva, é pra lá que eu vou E eu disse, baby, baby, don't you wanna go? Rock and blues, blues and roll, é pra lá que eu vou Oh, é pra lá que eu vou Oh, é pra lá Olha só que maravilha, chegou a hora da gente bater um papo com a Hard Blues Trio Eles lançaram a música É Pra Lá Que Eu Vou Que já está disponível nas plataformas digitais e acompanhada de um videoclipe nos canais da banda Olá, sejam bem-vindos ao Estação Cultura Tudo bem? Obrigada, é sempre um prazer estar fazendo parte dessa emissora A gente sempre é bem recebido aqui A gente sabe que a TVE é um instrumento de muita resistência aqui no estado Obrigada Obrigada, a gente que agradece a presença de vocês E Juliano, conta pra gente, então, mais de 10 anos de estrada Acompanhando também músicos da cena nacional e internacional também, né? E lançando aí algumas novidades Conta pra gente sobre esse lançamento É Pra Lá Que Eu Vou É isso aí, a banda esse ano já está aí passando dos 10 anos, né? Já perdi a conta E É Pra Lá Que Eu Vou é a nossa nova música de trabalho Que a gente lançou finalzinho do ano passado E tem um videoclipe muito bacana que está lá no nosso canal no YouTube Já convido a galera a acessar lá o YouTube Barra Hard Blues Thrill E assistir o videoclipe de É Pra Lá Que Eu Vou Que está muito bacana, muito bonito Fala um pouquinho sobre isso aqui que eu tenho em mãos Que eu estou mostrando agora aqui para os nossos telespectadores Que bacana, hein? Esse é o nosso CD mais recente, né? Saindo do forno, bebezinho É, ainda é o mais novo, né? A gente tem dois Tem o primeiro Pé na Estrada E esse que a gente chamou de Faça Amor, Não Faça Guerra e Escuta Esse Rock Esse CD, ele tem a compilação dos últimos singles Que a gente lançou o primeiro disco Depois lançou vários singles nas plataformas E não tinha em CD ainda, né? E a galera sempre pedia nos shows Então a gente fez esse trabalho aí Com essa capa linda aí Com a arte do nosso amigo Paulinho Cherniak Ali de São Leopoldo A gente mostrou ali, está muito bacana O pessoal pode adquirir direto com a banda Ou também no nosso site lá www.hardblueseal.com E por falar em arte A camiseta também, não é? Mostra pra gente Vocês estão então vendendo essa camiseta E parte do valor arrecadado Vai ajudar as pessoas atingidas pela enchente Então como surgiu essa ideia? Qual a proposta? É, a gente Durante esse período a gente ficou assim também Como todo mundo, né? Meio atordoado, né? Meio sem saber como fazer, né? E infelizmente muitas pessoas Perderam as suas casas Seu trabalho, tudo, né? E a gente Por sorte A gente não foi diretamente atingido A nossa casa não foi destruída Ainda bem, né? E a gente ficou pensando em formas De continuar trabalhando Porque o mês de maio Pra quem trabalha com música Foi perdido, né? E também ajudar, né? Continuar trabalhando E também ajudar Então a gente está com essa promoção agora Dessas camisetas oficiais da Hard Blues Trio Lá no nosso site Ou pode entrar no site Que tem a lojinha lá Ou pode entrar direto também Em contato com a gente Nos canais da banda, né? Comprando a camiseta 50% do valor Então está sendo doado Para as vítimas do Rio Grande do Sul Então é uma forma De a gente continuar também o trabalho E a galera que curte o som, né? Que quer levar a camiseta pra casa também É uma camiseta legal A gente veste a camiseta Bacana Já dá pra fazer o combo, né? A camiseta ajudando solidariamente As pessoas atingidas E o CD, né? Pra também É revertido aí pra banda Exclusivamente Mas é o trabalho, né? Do artista que também precisa Ser remunerado, né? Isso aí Juliano Doni Alexandre Muito obrigada Por terem vindo aqui A Estação Cultura Vamos só lembrar os shows, né? Vocês têm agenda agora Dia 8, né? Em Osório Isso, lá no Luz Em Osório Galera de Osório Estamos lá Agora sábado, hein? 29 No final do mês Em junho Malte Puro Em Charqueadas Exatamente Hard Blues Trio Pela primeira vez Em Charqueadas Lá no Malte Puro Maravilha Então a gente já mencionou Mas vamos reforçar aqui Tanto pra aquisição Das camisetas Nesse movimento solidário Quanto pra CDs Enfim A lojinha da banda No www.hardbluestrio.com Isso aí Muito obrigada Daniela Juliana Obrigado, gente Parabéns Sucesso aí nos próximos shows Eles que também foram Ainda que pouco, né? Porque como comentaram As casas Não teve um Um momento De sofrimento pessoal Com a enchente Mas o trabalho A agenda de trabalho Também foi Alterada De a 15 Tinha show E o Camacuã Mas aquela região Está com difícil acesso Por enquanto Não vai acontecer Mas o pessoal de Camacuã Acho que ainda pode Ficar na expectativa Que logo, logo Vocês devem acertar Essa agenda, né? Foi remarcado pra outubro O Hard Bluestrio Em Camacuã Em outubro, tá galera? Desculpa aí Não vai ser possível junho agora Mas a gente vai estar Em seguida aí Maravilha A gente vai encerrando Estação Cultura de hoje Nesta semana A gente não tem a reprise Na segunda-feira Mas dá pra conferir Esse e outros programas Na nossa página Da TVE no YouTube E vamos então Com mais uma música Do Hard Bluestrio Pra fechar o programa Tchau, tchau 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 O jogo foi todo armado Não quero aceitar O que passa na TV A sujeira Tudo escancarada Tudo é maquiado Pra enganar Quem vive na ilusão Vou fugir daqui Não quero mais saber A vida tá difícil Difícil de entender